O grupo aqui é grande, então eu me saíram de um ano, eu estava me dando para mim, eu estava me dando para mim, eu estava me dando para mim, por 6 horas, eu estava me dando para mim, com o frete que estava passando com o bicycle, depois o buiça, a canavapia, quem mais... Há gente lá, querendo, tem um bendição aqui, você sabe que está a gente, então eu consegui ir a pouco a pouco, quando eu saíram, eu me pude a falar de como eu sou, o lugar para eu pedir para a saúde. para recuperar a vida como um jovem. Então, eu estou aqui todos os dias. Eu estou aqui todos os dias. Então, eu estou aqui todos os dias. O que você diz que o alimento é uma fuente de juventude? Sim, o alimento é um remédio para nós, para nós cuidar, para nós cuidar. Então, o alimento é a vida. Nós temos que ser a criação de Deus. O alimento é a vida. Então, o alimento é a vida toda a vida. Então, o alimento é o alimento. O alimento é o alimento. Eu já bebi água, de grancho, um tic de limão. Então, agora eu não senti nada, nada, nada. Nenhum dolor, nem nada. Eu fiquei feliz e contente. O alimento é só que é um alimento. Ela cresce, tem café, tem comida, comida... Não, não. Eu sou um alimento. Eu tenho um alimento. Eu tenho um alimento. Eu fui na casa para mover. Eu tenho uma verdura. Eu tenho um alimento, que eu tenho que compartilhar com meus amigos, com meus colegas que são bonos. Eu estou receitando um alimento. Eu tenho que fazer uma galinha, algo que é normal. Eu tenho que trazer uma fonte. Eu tenho que comer roupa. para fazer uma delícatez, para a nossa união, e para nos intercambiar com o nosso culinário. Alfred, eu falo que é bom alemão! Nós tudo é bom, mas o nosso culinário. Como é que faz? Alfred! Eu compreendi que a gente vai correr o bicicleta para mim, mas vai mudar o bicicleta para o grupo aqui? Bom, na verdade, eu tenho que correr o bicicleta. Mas agora, como é que acontece, cada pessoa me cria o água e eu falo e eu falo que vai pra mim. Então, eu falo que um dia vou para mim, para mim, para mim. Agora eu falo, para mim, eu falo de água, e a frisca da mão, e agora eu falo que eu falo assim, eu falo que vai para mim, e a minha mulher vai para mim, e eu falo que o meu coração é que quase quatro anos, todos os dias. Mas, Alfred, eu acho que é muito bom, mas eu acho que é o que é o boxe, o yoga dentro da Copa de Rente? Nós temos aqui um centro, nós temos diferentes grupos que fazem diferentes coisas aqui. Dizem, ok, para completar o sistema, para procurar o que é 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 o que é. E pensei, eu comecei a joiner aqui. Da minha auto, meti o que é o que é o que é o que é o que é, e eu comecei a joiner. Eu comecei a joiner aqui, eu conheci as unha, eu sou um lado e minha coca, muito obrigado! De todo mundo temido que me rodei com a boxe, com o David Lee, assim nós começamos a fazer uma coisa a prova. Mas tem uma parte de Mago ou Rock e meu amigo, assim que você conhece, esse é a parte de como é, você faz muito mais sobre você? Outra coisa que me estimou, passou da pandemia, começamos a fazer diferentes coisas, Eu serio que era morreral, eu as filhas ou as chegasSU. Eu falo deles com uma pr pruxa. Faz com tuas Libras para Alex Bárbarino e outra coisa. Não 이게 de badly. Muitas vestes bem como Jesus. Mas aí,ионas doutoras e outros são. bolitas, bolas de água, bolas de água, bananhas, tudo o local tem saludo, comer também sop de pambuna, tudo isso é nosso trece que bom. Ela vai bom se não tem como você está experto. Trece, eu não come a comer, salada de saldyncha, não comele com... saldões, huevos, huevos, Eu não consigo comer com o bife, com o bruxo, não consigo comer. Eu não consigo comer. Eu não consigo comer. Obrigado. Você quer comer, mas você vai para nos acompanhar? Claro, claro. Você vai para nos acompanhar. Um dia, um dia. Um dia, um dia. Papi, vamos lá para o grupo aqui. Como é que eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui para o nosso país, mas tanto. Um dia, um dia que eu estou aqui. Então, eu estou aqui para o nosso país. com a chacha, junto com o Ieta Mirumana e com a Adirena, então eu não sabia que eu tinha um grupo de B.E.A.W.E. É que eu tinha mais jovem como eu disse, mas eu tinha mais tentado, mas eu estava na Landa mais no weekend. Então o que aconteceu foi que agora eu tenho mais tempo de livrar durante a pandemia, com o Minuto atrás, o Marugá, mas eu não me trago o barco, então eu comecei a Landa mais regular. O qual que eu tenho mais cerca é o grupo que está, com o Alfredo um clássico no Dime de antes, com o Rocky, o Byron Trump. Nós estamos juntos, então o colmo de los colmo, eu vivi aqui, eu vivi aqui, eu vivi aqui em Napa, então é mais fácil para mim ir em Landa, que eu ainda prometi que eu me trago. Então assim nós vamos começar a fazer exercício. Então o Byron Trump, é que eu chamamos a Landa de distância larga. Ela vai conhecer a Landa de distância larga, então ela vai conhecer a Landa de distância larga, então a distância larga está bom para o pessoal, para o seu, 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 para o seu. Portanto, nós vamos começar, normalmente não tem 100 metros, mas nós vamos 200 metros, nós vamos 300 metros, agora com o Byron Trump, na Landa, vai clã em Baneiro, Bimbeck, eu me disse, repa, você vai conhecer o bale. Então, assim, eu já tenho um amigo minha, nós vamos aqui, nós vamos em UAC, nós vamos em UAC, digo, Marcelina, Bimbeck, nós vamos em UAC, Piscador, Bimbeck, que é uma distância larga, então eu senti, em verdade, as coisas fazem os meus músculos, tanto os braços, os meus braços, os meus piais, isso ajuda e os meus pulmões também. Então, isso é bom que, regularmente, a minha Itália, pelo menos uns 400 metros por dia. Por que horas é o grupo que você começa aqui, Bobo? Aqui na Boiega, mais ou menos de quatro, seis, seis horas e meia, não tem capacidade. O grupo, entretanto, cresce e basta, não? Sim. Nós estamos conversando. Nós não temos ouvido muitas encalhas, mas também com os projetos. Nós temos conversas com o sentido, com a nossa igreja aqui, Alfredo vai para a Colômbia, com o Sleutel Hangul, com o nosso nome, o grupo de lançadores. Então, essa é a vida. Então, a banda desse aí também, nós estamos socializando, com outro gênero também, sentando que nós estamos falando, com o Sleutel Hangul, com o trabalho não trabalho. Então, a nossa comunidade tem cara, com a nossa mira todo dia. A gente tem cara, porque não parou de dia. Epa, está mal, está feio, olha o fio, o nosso mira passa a ver. Mas a sorte que nós estamos aqui, com a parte social, com a roupa e a roupa é importante também. Bom, o momento é um grupo de amigos, pouco a pouco, passando, voltando a serra com o outro. Então, nós tivemos mesmo pensamento. Vamos vir a banda com um propósito, tem que vir a banda com a roupa, para botar uma confecção em água, tem que dar uma distância larga, tem que dar uma banda para socializar. e, como eu disse, é parte socializar, tem que ser uma grande, que é uma combinação de... o qual que nós fazemos. Depois, já sabras, nós tivemos um pão, de chá, que coisa aqui. Não, depois... Já o domingo, já o domingo. Já o domingo, nós tivemos um pão, temprano, vim com o Negrinão. E a nossa dada, não sabe a ver nós, comemos também. O domingo, o mesmo? 8 dias por semana? Não, na hora em dia. Não, na hora em dia, o dia. O dia tem que sermos pur... Mas a maioria não está em dia, eu tenho... agora eu tenho um barco, eu vim em casa, então eu tenho... Se mora em casa. E a maior vista da Bahia, eu tenho que... eu tenho que vim com a natureza, eu tenho que... que eu tenho que picar-picar, eu tenho que cuidar, mas eu tenho que pedir nós. Nosso snorkel é uma distância grande, então pode virar chuchu, pode virar opi-pisca, tem vários tutuques. Eu estou a um, e é um negócio grande, é um negócio grande. Eu não acredito que a gente tem que ter uma distância bastante larga. Sim, 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 sim. Eu estou tratando de alargar a minha distância. Então, o ano passado, em outubro, foi o primeiro dia a minha distância de Kleinmoner, que é o sueno de Kleinmoner. Então, eu não me lembro disso aí. Eu estou bem bom, mas eu vou vir aqui. Então, eu tenho um pouco mais de tempo que a minha distância chega a subir o botão, mas eu vou vir aqui. Mas, ultimamente, quando a minha distância é muito Kleinmoner, eu estou até agora com a minha distância de Kleinmoner, e estou indo para a minha distância, para a minha distância, onde eu vou vir aqui, para a minha distância e eu vou vir aqui. Então, eu estou fazendo um desafio. Eu estou sem ter uma haste. Eu vou vir aqui para a minha distância de Kleinmoner e para a minha distância, então não vou vir aqui e por aqui. Aqui é bom, a gente sabe como a Holanda, a gente sabe que a gente aprecia, mas a gente não sabe, mas a gente pensa que tem uma curva de paia. Então, não é uma coisa, nós temos que discutir, mas a gente pode comer e comer é uma sopente mesmo. A gente pode comer para uma noite, a gente pode comer para se arrabiar, mas isso é de beleza. Eu não sei a experiência aqui agora. Bairon, eu tenho uma nota também que aqui em Bosnia é um aprendizado novo para subir e ir dentro da mão. Sim, é verdade. É uma pedição de um par de anos aqui. Tem anos que não me liga. Mas é bom só para nós. Para todos os visitantes, obviamente, tem muito. Tem de grandes também. O bingo é difícil para não ir. A nossa merenda é bom aqui. Eu tenho uma boa decisão. E eu falo para nós. Nós falamos para nós. É um grande, muito grande, é muito importante. Porque eu falo para matar, mano. É um grande. Eu falo para matar. Eu falo para matar. Então, eu falo para matar. Mas, então, eu tenho uma empresa. Eu falo para matar. Então, eu falo para matar. Aqui é a primeira parte. E dois partes. Eu falo para matar. Então, eu vou para trompecais, não tem problema, mas eu vou para trompecais, não tenho problema. Mas eu tenho coisas que eu vou para baixo e vou para baixo e para baixo. Mas é um bom gesto. O que eu tenho que fazer agora aqui preferencialmente é muito nada. É piso, é fluido, é piso. Eu cuidei para que eu pudesse, mas eu vim para baixo e para baixo, uma Ritura que eu uso um pedaço para baixo, então eu não vou para ficar com a caixa de poupança, mas eu vou para baixo. A nossa disputa, todos os dias, eu vou vir aqui com duas pessoas nas mas eu fui para as pessoas que estavam no parque, a uma grande grupo. Mas agora você está e trabalha em um grupo de vocês, porque algumas pessoas estão usando a lenda? Sim, em uma escola, eles estão indo a ter um lanamento, e eles vão fazer um aeroporto, e eles vão ter um aeroporto, um aeroporto e um lanamento de um lanamento de lenda. Mas eles não conseguem sair, mas eles não conseguem sair. Eu me lembro de mim aqui, eu não estava conhecendo, mas conheciam aqui no Parque de Tolui e não estava muito amável com o outro. Eu me lembro de Bonheiros, mas vivo aqui. Sim, eu me lembro de Bonheiros na Sena Rincon, mas vivo mais ou menos 55 anos fora de Bonheiros. Agora eu me lembro de um ano e meio para dois anos de Bonheiros. Então, como você está aprendendo? Eu me acostumava pouco a pouco. Eu me lembro de um ano grande, mas eu me lembro de um ano grande, mas se eu fosse um ano grande, eu não me lembro de um ano. Eu não me lembro de um ano. Você está me lembro de um ano? Sempre, eu me lembro de um ano. Eu gosto de um ano. E quando eu me lembro de um ano, eu me lembro de um ano tranquilo e de um ano. Então, você ajuda? Que saúde? Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Salud, bom, estabil, fresco todo dia. Eu já me lembro de um ano grande. Eu gosto de um ano grande para todos. Então se eu me lembro de um ano grande, eu gosto muito, então fui com mais de um ano grande. Eu gosto de um ano grande, para mais um ano grande, então? Então, todos os dias, estamos no fim de um ano grande. diferentes, diferentes backgrounds. Então, é um ambiente mais duro para abrir um bom dia, muito bom. É bom para a sua saúde, bom físico, bom parte mental. Então, eu gosto. É muito bom. Rutlin, vai mudar o canamento pelo andamento ou como é que eu digo? Bom, realmente, eu comecei a cantar um pouquinho para motivar a saúde. Então, eu vou ficar muito bacana, basta viajar. Então, a metata pensa assim, que pouco a pouco eu vou ficar no andamento também. Então, agora aqui, mais tempo eu vou ficar no andamento. Então, isso aí é um pouco mais bom para mim no momento aqui. E rato, rato eu vou ficar no cana também, mas o andamento está total. Conta aqui comimento que você tem comimento também. Bom, sim, aqui é bom, não tem roupa, gosto de tomar lugar, mas a metata prefera limitar a minha mesma e café com uma rápida, pode ser um custo pequeno, mas, sim, não sei se você tem, se não, provavelmente, a minha, agora eu vou ficar tendo um custo um pouquinho mais festivo, com, sim, antes eu vou ficar abrindo um pouco e não se queda mais tanto também. Logicamente, eu vou comer mais, mas, para apartamento, sim, preferível, eu gosto de comer tanto. Tá, sim, tá, sim, tá, sim, é parte de exercício também? Bom, sim, tem água, me tá rasmim ou fechona, você sabe? Já me tá tendo um problema com a mão e o braço, então, a maneira de comer dentro da água, me tá sentindo com a roupa, então, com essa luz, você tá bem, então, você tá doze. Minha primeira experiência com a mão e a mão e a mão e a mão, então, a mão estava no nosso lugar de rua, então, todos os dias, não são muito tempo, então, eu tenho uns 15, 16 anos aí, mas, para o depósito, especialmente, então, eu vou abandonar a mão, então, o último ano, o primeiro dia, eu me trapei por um bia, então, eu tenho amor de antes, então, eu tenho namorado, então, então, eu tenho namorado, então, eu tenho que realizar o valor grande da mão, então, eu tenho que ser regularmente. Por que tá? Na hora da mão, eu tenho que sergonha, eu não fiz nada, porque se isso me dá, porque tem mais uma trombolha, e a fria, eu tenho que ver dentro da mão, porque uma vez, de dentro da mão, isso me dá uma transformação total, então, eu tenho que ter a mão para a mão. Minha meいた have tempo, eu tenho energia solar, é energia nuclear, eu tenho energia solar também, e a sal, tem uma energia, eu tenho essa energia para oferecer o dia 9. Boa experiência com o grupo aqui, N e N aqui, Boa. Quando você vira pensando, você sabe? Mas é o Charlie, o Messi, o Janko vai bem. Boa reparação. Olha o paciente com o grupo. Eu gosto de todo tipo de gente. Mas isso é interessante. Tem um trabalho, então não se tolera a outra e compartilha com a outra. Então isso é bom. Qual grupo cresceu? Opinamente? Ele cresceu. 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 Ele cresceu só com a água. Ele cresceu. No meu caso, ele cresceu. Ele cresceu. Ele cresceu. Ele cresceu. Ele cresceu. O que é interessante eu me ensinava é que... Ele cresceu. Eu cresceu. Eu conheci os carrinhos. Tem um trabalho, por exemplo, que era Escaloi. Eu não sei. 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 Você sabe que você serve também para vir com uma coisa para que você não tenha visto que você está perdendo? Sim, sim. Eu não sei. 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 Todos eles lina de competências vão ganhar antes então eu estou imbcurado onde a meta de encontro.